E no nosso Inspiração de hoje, eu vou falar pra vocês sobre autossabotagem de um jeito muito velado. Um jeito que, talvez, muito provavelmente, você também faça. Tá bom, Gi? Que jeito é esse? Algumas frases que nós dizemos pra nós mesmos, como se fosse falando da nossa personalidade. Por exemplo, não, eu sou uma pessoa muito intensa mesmo. Ou não, eu sou uma pessoa muito autoritária. Como é que foi que uma pessoa me falou agora há pouco? Ah, eu sou uma pessoa de extremos. Olha, se essas frases fossem frases positivas sobre você mesmo, você diria, olha, eu sou uma pessoa muito intensa. No sentido de intensa de amor, de intensa de... Agora, nossa, eu sou uma pessoa muito intensa mesmo. Tome cuidado. Um, com frases que você fala pra você mesmo. Dois, a emoção que você atribui, o significado que você atribui quando você fala essa frase. Porque, sim, elas podem estar totalmente te sabotando. Te impedindo de alcançar o resultado que você quer. Te impedindo de viver a sua melhor versão. Te impedindo de ter um efeito uau na sua vida. Inspiração de hoje é um alerta. Cuidado. E aí Tchau.